Oi amigos do canal Nois em Foz, aqui é Leandro Tambelli e está aqui ó, está anoitecendo em Foz, graças a Deus ó Tirei aquele cochilo, olha a minha cara de sono Gente, se vocês vissem como estava chovendo, meu Deus O dia todo nublado, para cá já está tudo nublado Quando você olha para cá está tudo nublado É uma experiência meio mágica né, porque você olha assim, fica naquela parte ali do templo budista Está tudo nublado, estou agora para o lado de cá Gente, mas é uma visão assim tão interessante A natureza né, eu fico impressionado A coisa mais linda ali ó, não sei se dá para ver no vídeo Aquelas árvores ali, é no rio Paraná E no meio das árvores, está tudo nublado, bem interessante né Eu estou impressionado ó, eu estou impressionado, juro Desde ontem que eu notei esse fenômeno Ó, ali ó Não sei se dá para vocês verem ó, aqui tem essas árvores né A mais dessas árvores é o rio Paraná E tem um monte, logo mais ali é o templo budista Tem uma névoa É interessante, porque eu só vejo isso quando é no amanhecer Mas aqui está aparecendo agora, não é interessante né Quer dizer que nessa área que a gente está Próximo ao rio Paraná Olha lá ó, não sei se vocês conseguem observar aqui no vídeo, está vendo aqui ó Onde está a minha mão, estão vendo aqui ó Tudo branco ali, aquilo ali é muito interessante Olha, muito interessante E a gente vai que vai né, trazendo as informações E eu não conhecia esse efeito Parece aquelas coisas de filme Não sei se vocês já assistiram aqueles filmes assim De natureza, que o pessoal quando estão fazendo Andando na natureza, fica aquela névoa Que eu pensava que o pessoal de filme botava aquela névoa Mas aquela névoa não existia não ó Pela primeira vez eu estou vendo de perto ó Ali ó Tudo branco ó, está vendo ó Não é nuvem, aquilo ali não é nuvem Observe, aquilo ali não é nuvem É um efeito interessante, eu vou investigar mais esse efeito ó Vou pesquisar na internet para dizer para vocês Que fenômeno é esse, não é interessante? Aqui é o Rio Paraná ó Aqui é umas árvores que tem Aí logo mais já está o Rio Paraná E está o outro lado Paraguai Nessa área que eu moro A coisa mais interessante também É que nem todas as operadoras de celular funcionam Aí os pais dos estudantes me ligam Leandro Aí eu digo oi Eu digo assim o que foi Qual é a operadora de celular que funciona por aqui? Eu digo gente olha Parece brincadeira né, mas só dá Que funciona direito ó Está vendo? A névoa Olha a música Legal É muito difícil a gente ouvir música ó Um anjo tocando ó Olha lá a névoa ó Eu estou abismado com aquela névoa ali ó Só vi em filme E estudantes de medicina Que vêm para cá Tem que se adaptar bem ao clima viu? Vamos falar de clima Já que a gente está falando dessa névoa A gente está na mudança das estações A gente agora está saindo do verão Em breve teremos entrando no outono Recomendo todo mundo já começar a comprar Suas roupas de inverno E já não está barato viu? Eu avisei a todo mundo Compre as roupas no verão Não foi? Mais um erro dos estudantes Deixa tudo para a última hora Lembra quando eu falei que em janeiro No início de janeiro que ainda é verão né Até fevereiro ainda é verão Eles estavam vendendo as roupas de inverno A aproximadamente Um agasalho de frio a 80 reais Hoje no Paraguai Já começaram a receber os agasalhos de frio E já está 180 e 260 reais Parabéns aos estudantes que deixaram para a última hora Que eles são ricos né Que eles vão comprar tudo agora Mais caro Os cobertores também Não é mais 140 reais Se prepara o bolsinho Que já está indo Os cobertores estão quase 200 reais Parabéns mais uma vez Para os estudantes que deixaram de última hora né E os pais também né Que eu acho que os pais também São bem culpados nessa hora Porque todo mundo foi avisado Compra as roupas de inverno no verão Quantas pessoas no canal eu disse Compra as roupas antecipadas Não foi? Compraram? Eu digo desde o ano passado de novembro Vai chegar o verão Compre as roupas de inverno Vai chegar o verão Compre as roupas de inverno Agora me diga aí Por favor vocês aí do canal Quem de vocês se prepararam com roupa de inverno? Quase ninguém né? Então se preparem o bolso Porque é caro Já vou dizendo logo É muito caro roupa de inverno E não está fácil não Graças a Deus Hoje Eu ainda consegui comprar doze pares de meia Por trinta reais Já comprei as meias Cano curto Para a mamãe ficar em casa Que ela gosta muito de umas meias Vou comprar as meias grossas Para minha mãe Comprei uma meia longa para mim Só uma Foi dez reais Eu tenho que comprar pelo menos Umas cinco meias longas para mim Porque eu ando né Já comprei uma bota Porque eu preciso de uma bota no inverno Já está saindo em torno de cento e vinte Cento e trinta reais Eu paguei cento e vinte E os sapatos femininos de bota Está em média de cento e cinquenta a cento e oitenta reais Né? Comprando no Na unidade Porque não fica Gente vocês tem que entender uma coisa É inverno Em inverno as coisas são mais caras mesmo O cobertor é mais caro O roupa de inverno é mais caro E todo mundo está deixando para comprar de última hora Então quem quiser ainda comprar alguma coisa Com preço de verão E eu vou ser bem sincero Essa semana que entra Talvez vocês ainda conseguem em algum canto Essa bondade né De comprar roupa de inverno Com preço no verão mais barato Mas acho difícil Porque quando eu fui hoje Eu fui falar com as mulheres No Paraguai Com os fornecedores Todos eles olharam para mim E disse Não já está chegando tudo Com preço de outono e inverno Já recebi uma mercadoria É outono e inverno E vai ser esse preço mesmo O que faz a oscilação dos preços das roupas É as estações do ano Então no inverno você compra roupa de inverno mais barata E no inverno você compra de verão mais barata Sempre foi assim Agora as pessoas não seguem o canal E leva a risco Aqui as quatro estações são bem definidas Primavera, verão, outono e inverno O verão é muito quente Eu aconselho só roupinhas de algodão No inverno eu aconselho roupa sintética Agasalho para mulheres e para homens De preferência de lambatida Porque a lambatida ela aquece E eu dei preferências também Para agasalhos com manta acrílica Que essas também aquecem bem Então deixa esse like Compartilha o vídeo Vou fazer uma pesquisa Pessoalmente no Paraguai Em várias lojas Para passar os valores para vocês Porque eu sei que vocês estão Querendo agora desmistificar Quanto realmente está essas roupas Então deixa esse like Compartilha o vídeo E vamos que vamos Eu vou ajudar vocês a saberem Onde está as roupas mais caras E mais baratas de inverno Antes da estação chegar Um abraço a todos E vamos que vamos Um abraço a todos Um abraço a todos